Em teu olhar vi meu destino, hoje é como eu quis, você me fez Olá meninas, eu vou fazer um bolo pra me tomar café amanhã e lançar agora de tarde Eu comprei uns produtos no mercado aqui perto da minha casa Tudo deu 20 reais e 25 centavos Porque eu comprei massa pronta, e violete, leite colessado, tudo isso E minha prima vai ajudar Gente, ela é minha prima, mas é porque é filha da minha tia, mas ela mora aqui em casa Dá um oi Oi Então isso vem com nós Diga, diga a meta Bote 50 likes Pra gente gravar o próximo vídeo de receitinhas Deixa Tchau Gente, eu vou colocar aqui a minha xícara Pega aí a peneira e dente Tá aí, a amarela lá em cima Só o cabo aí, ó É Lá em cima Eu tô passando aqui, ó A peneira Deixa eu ir daqui A peneirinha velha Não, pega essa, né? Você tá muito bem A gente tá noita, né? A gente, eu tô passando aqui a manteiga na... na forma Não, passa com a mão Pode ser com a colher de uma Porque ela fica bem... Tá Eu tô trabalhando Que eu peguei a mais nova E eu vou peneirar É pra passar pra ficar assim, ó? É Dela todinha, viu? É bom você peneirar Pra ela não ficar Com balunhas Muitas balunhas E você peneirando fica melhor E bater no túnel Só dentro, né? E lembre-se de deixar bem um pouquinho Pra botar na... na forma, viu? Não sei se você tem que separar a farinha de frio Como eu não tenho Eu não esqueci de contar Ele faz muito pouco com a gente É pra passar na junta? Gente, eu tô fazendo Algumas formas pequenininhas Eu acho que ele já tá pegando E esse aqui é maior Mas eu tô bem pequenininha Pra ver O tamanho, né? E eu vou cortar ele assim É, botar um pouquinho de recheio E tampar Se der Bota a chocolatíssima Agora eu tô peneirando Pausa aí o vídeo Pra não demorar Não, é largo Gente, ó Fica Um bolinha Vou pegar aqui com a mão Que eu acho que é o açúcar do bolo Então eu vou tirar E vou pôr o açúcar que eu tenho na minha casa Não é que mais Vou pôr também Pôr uma colher Duas colheres Quer fazer? Quer fazer? Cheio Ah, mas tá filmando Deixa o farro tacou Que isso aqui já Foi Corta isso aqui, Tatiha Olha isso aqui, Cheio Corte Vou guardar tudo Vou guardar isso Tôrinho? Não Só corte Ah, sim Cortar tôrinho Essa é a coisa da roça Olha Essa é melhor Tá gostando? Não Tô linda Deus, tô linda Não Ah, isso é bom, hein? Não É horrível Cuidado com o gosto de ter Acho que eu botei muito Botei menos Acho que tá bom Beleza Tá bom Tá bom Tá bom Vou botar Olha Essas coisas Tá bom Guarda ali Bota aí que depois a gente Abre Vou dar aqui essa misturadora E a bola da brinca? Não, que essa é o último, é o recheio É quando o gosto tiver no fogo A gente vai fazer Agora a gente vai fazer o que? Acho que eu tenho pouco fermento Tá bom Tá bom Tá bom Qualquer coisa? Gente, ela vai fazer um negócio Que ela não sabe O tanto que é pra fazer isso O que é que ele tem que fazer Agora a gente vai botar a manteiga Não É, a manteiga Não, é o ovo É o ovo O que é que quer dar? Quebre ele na xícara Deve pra não cair a casa Os três, tá? Enquanto isso eu vou pegar o leite O que é que ele tem que fazer? Ok O que é que ele tem que fazer? O que será que tem que bater eles? Toma Ai, agora pedi a manteiga Calma Eu tô botando a metade Tá bom, acho que eu vou tentar um pouco mais Não vai ficar da margarina, tá? Tô fazendo nada doido, que eu não sei fazer isso Não, papai, né? Que legal Gente, não reparem o meu fogão limpíssimo Mas eu já botei a manteiga aqui Não repare, tô falando sério Não repare, porque eu não empiei ele E ele tá quente E que eu já botei o fogo Dá pra beber a manteiga? Uhum Esse negócio aqui na panela mesmo, tá bom? Esse negócio aqui Tô fazendo a filha de fogo, que eu acho melhor Uhum 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 Ah, não, 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 não. parece que tem mais manteiga do que a gente lá tá ficando como se fosse um sol agora pega ali o Nescau vamos pegar o Nescau Nescau não, gente é o... é o chocolate 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 Nescau Nescau é o Nescau mas tem um... chocolate é a mesma coisa fogo tá queimando tudo queimando até aí você vai misturando até a manteiga ó, acontece que quase não tem mais com a manteiga, tá vendo? como o manteigamento tava maior tem que misturar todo mundo tá, manteiga praticamente sumir sumiu? é sumiu aí vocês vêm põe um pouquinho dá uma mexida ah gente, deixa eu mostrar aqui o bolo o bolo tá lá dentro gostou? gostou só que aí você vai fazer um chocolate normal, entendeu gente? como eu não tenho um prato normal eu peguei o do micro-ondas, tá bom? é, o chocolate eu fico assim ó bem cremoso aqui eu vou rechear ela em cima e por dentro olha em cima ele tá meio furadinho porque eu furei, né? agora a gente vai vindo aqui e vai fazendo assim e que dá pra não cagar, tá? é porque eu achei a frente mais bonitinha sabe? vai pegar a faca não, é uma linha peraí dê pausa aí, Xana pausa tô usando essa aqui, ó deixa eu tirar o plástico tô usando uma linha nova, tá? é um elástico não é um elástico mas foi o único que eu acessei aqui no momento filma ali tá filmando o único que o prato não tá segurando não, tá correndo cortou gente, eu tô com medo porque ele tá ainda quente, sabe? é isso que eu estou com medo filme, Xana é esse negócio que eu estou com medo ó, eu tirei a cabeça dele é bom com a linha acho que o meu estranho mas acho que é bolo pronto, né? é bom se fazer com a linha porque não tem segredo é só você ir fazendo assim, ó se for com a faca ele pode ter um bom risco de quebrar pega ali uma colher pra mim esse é o resultado muito bom, agora vamos cortar olha aqui dentro o primeiro pedaço é pra vocês que pensam que vocês não podem estar aqui pra ver isso mas eu estou então vou virar a câmera gente, eu tô um pouco suada mas raciomei bora lá nós vamos tentar o bolo assim gente, certo massa pronta não fica tão bom como se eu fosse fazendo tudo normal mas ficou muito gostoso vocês podem estar humm humm amei bom só que ele tá quente um pouquinho é quando já é eletro que é melhor gente, então é isso espero que vocês tenham gostado de passar minha receitinha comigo aperta em gostei se inscreva no meu canal se você não for inscrito e essa meta é 50 likes pra mim vir com outras receitinhas tchau tchau